Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, a situação aí de Terra Classic LUNK está de vento em polpa Mesmo ali com a correção que Terra Classic LUNK está tendo nas últimas 24 horas Você vê aí que realmente Terra Classic passou por um período que trouxe grande valorização E foi por isso aí que chamou tanta atenção Mas olha só gente, existem ali pelo menos alguns quesitos que fazem com que a nossa querida Terra Classic LUNK Estejam à frente do Bitcoin nesses últimos dias Olha só galera, mesmo tendo a possibilidade de derreter novamente, de ir abaixo E por isso você deve tomar cuidado Nesse momento e a nossa querida Terra Classic LUNK vem despontando à frente do nosso querido Bitcoin Olha só, Bitcoin hoje está com uma queda de 5.72% Você vê aí que se você entrar aqui na CoinMarketCap na primeira página Você vai ver que nas últimas 24 horas, conforme eu falei para vocês, desvalorizou 5.59% Nos últimos 7 dias desvalorizou 8.22% E olhem só a diferença galera Nos últimos 7 dias a nossa querida Terra Classic LUNK valorizou 136.22% E nos últimos 30 dias 261% Enquanto nos últimos 30 dias a nossa querida Bitcoin desvalorizou 19.86% E não é só nesses quesitos aí que a nossa querida Terra Classic está à frente do Bitcoin não Sabe por quê? Essa parte aqui que vocês estão vendo, gente, são as criptomoedas mais visitadas da CoinMarketCap Dentre as maiores criptomoedas ali do mercado Das 20 mil ou mais de 20 mil criptomoedas E dentre elas hoje, quem lidera aí nessas criptomoedas é a nossa querida Terra Classic LUNK Que vem nas últimas 24 horas perdendo 4.49% ali Mas nos últimos 7 dias valoriza quase 140% Nos últimos 30 dias 261% Realmente a situação aí de Terra Classic até esse momento foi uma situação muito boa Daqui pra frente só Deus sabe o que vai acontecer A capitalização de mercado ainda continua subindo E olha só, gente, dentro da CoinMarketCap, Terra Classic LUNK Estão ocupando a posição de número 205 Mas quando você abre aqui a CoinGecko Você vem aqui dentro da CoinGecko Você vai ver ali que ela está ocupando a posição Olha só, galera, de número 31 E a capitalização de mercado diferente lá da nossa querida CoinMarketCap Está aqui em 2.489.000.000 Olha só, gente, 2.489.000.000 Enquanto aqui dentro da CoinMarketCap Ela está em 2.202.000.000 Aqui dentro da CoinMarketCap ela está em 205 Mas dentro da CoinGecko já foi atualizado aí Ela já subiu para a posição de número 31 Estava lá na posição acima de 220, 230 E veio subindo bastante nos últimos dias Mas repito para vocês Ninguém sabe quais os rumos, com certeza Ninguém sabe quais os rumos que esse criptoativo irá tomar Mas Terra Luna Classic tem a possibilidade de crescer bastante nos próximos tempos Mas lembrando, galera, ela só continuará com esse crescimento Se o hype continuar Porque nesse momento o que está levando aí Terra Luna Classic Ou Terra Classic Lunk Para as nuvens É o hype Sem hype ela não cresce Por quê? Nós temos as queimas a partir do dia 12 ainda Hoje ainda é dia 7 Então pode até ser que Isso aqui venha a ser uma estratégia De cair bastante até o dia 12 Para depois ela trazer ali uma explosão Porque vocês sabem que diante de tudo que aconteceu Ela ficou desacreditada Mas agora ela vem buscando crescimento Talvez, né Essa busca aí pela valorização Seja para trazer lucro, né Para aqueles figurões que investiram Quando ela estava lá em cima Aí eu te pergunto Você acha que isso é possível? Você acha que Terra Classic Lunk Está crescendo aí na base da marra Por conta de ter que resgatar Essas pessoas, grandes investidores Que ficaram presos nela ali Diante desse crash Que tivemos aí de Terra Luna Classic Coloca aí nos comentários Mas olha só, galera Não é para qualquer criptoativo, né Ficar acima aí, né A frente do Bitcoin Quando você vem aí Nesses quesitos que citei para vocês Dos criptoativos mais procurados, né Vocês percebem aqui Mais uma vez mostrando para vocês Dentre os criptoativos mais visitados O primeiro lugar está com Terra Lunk Seguido por Bitcoin, Ethereum Dejitaro, Tetsuka Shiba Inu Ethereum Classic E Cardano Então vamos ficar de olho, né Galera Vamos observar essa situação aí Porque Terra Classic Lunk Se continuar esse hype Vai trazer muitas felicidades Mas é aquele negócio Pés no chão Não coloque dinheiro todo em sua vida Porque do mesmo jeito que você ganha Você pode perder tudo E o seguinte Nesse momento Eu vou colocar o meu ponto de vista Diante de tudo De tudo, tá De todas as possibilidades De todos os projetos Eu encaro como uma aposta Esse é o meu ponto de vista Se der certo, deu Se não der certo, não deu Funciona desse jeito Mas até o momento Já estou com lucro Algum lucro já realizei, tá Lembrando aí que Eu faço dessa forma Já deixei outros Esperando a próxima queda Aqui para comprar mais E estou fazendo dessa forma, né Cada um faz a estratégia Que acha melhor Porque lucro mesmo É dinheiro no bolso Coloca aí nos comentários, galera O que você acha disso tudo O que você acha A Terra Classic Luke Está indo resgatar Os figurões Que ficaram presos lá em cima Beleza Então é aquele negócio Gostou do vídeo Deixe aí o seu like E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo